Fala galera, aqui é o Vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo eu irei mostrar aqui para vocês todas as mudanças que tiveram no mapa aqui da quinta temporada Dá até para dizer que é um novo mapa, né? Porque mudou muita coisa Bom, começando aqui com um novo local no mapa que se chama Paraíso das Palmeiras Que fica no lugar do Lamaçal Nebuloso Hippie Lamaçal Nebuloso e Hippie Prisão, a prisão também não existe mais E bom, manos, agora aqui é uma área deserto, só tem deserto aqui nessa área com várias montanhas e tudo mais Começando aqui bem perto da Plataforma da Sorte, também de campos fatais Tem o que, manos? Tem uma mini parada de estrada, digamos assim Aqui tem um poço de gasolina e aqui tem alguma, talvez, luchonetezinha e tal Para pegar certas coisas, o banheiro, aqueles postos de estrada, com alguns caminhões e tudo mais E o da hora é que tem tipo uma pista, né? Tem uma estrada aqui que corta o deserto Isso eu achei bem interessante Aí aqui tem algumas casinhas e tudo mais Tem uma placa aqui, mano, que eu achei bem da hora Só que tá tapado, né? Tudo que tem de informação, né? Achei que ia ser um easter egg, mas realmente não foi Aí aqui tem um lago muito bonito esse lago Olha essa água cristalina, mano, que água maravilhosa Dá até vontade de pular dentro Enfim, com alguns coqueirinhos e algumas palmeiras Na verdade, por isso o nome do local é Paraíso das Palmeiras Seguindo aqui a estrada Tem alguns carrinhos, né? Alguns pontos aqui aleatórios Um carro de polícia Tem um outro ponto aqui Aí vindo aqui na direita, mano, tem o quê? Tem uma mini cidade, uma cidade grande até, de certa forma, não é? Muito gigante Mas tem vários locais de loot São, digamos que, casas abandonadas, entre aspas Porque não tem muitas coisas assim dentro dessas casas É uma mini cidade mesmo, né? Feita de madeira Cidade antiga, digamos assim Saindo aqui dessa cidade, seguindo o rio Quase fora do mapa, também tem uma outra paradinha aqui Onde tem um trailer, um caminhão Uma mesinha, né? Digamos que eles pararam pra comer aqui Bom, voltando aqui pra estradinha Aqui na ponte Seguindo aqui a estrada Tem algumas estátuas de dinossauro O que eu achei bacana É que um dos itens trazidos pelos portais No final da quarta temporada Foi um osso de dinossauro Ele estava realmente aqui E acabou que ia surgindo estátuas de dinossauros Bem onde veio aqueles ossos, né, mano? Eu achei isso muito da hora Aqui tem uma casinha do lado E aqui tem algumas árvores, né? E seguindo aqui tem o que, mano? Tem uma coisa que parece muito O cruzamento da sulcata Que são vários carros demolidos, né? Aqui tem a parada principal aqui da fábrica Digamos assim Alguns carrinhos Uma parada meio jogada aqui, né? No meio da estrada Seguindo aqui adiante da estrada Chegamos na cidade principal aqui Do Paraíso das Palmeiras A cidade central, né? Manos, essa cidade é muito grande Não sei se chega a ser melhor que Torres Tortas Acho que não Mas é bem grande, ó Tem várias piscinas É uma cidade já moderna, né? Com várias construções bonitas e tudo mais Tem tudo nessa cidade Eu achei ela muito bonita, pra falar real E bom, ela é isso aqui, tá ligado? Se você quiser conhecer melhor o loot É melhor você cair aqui Porque eu caí, né? Na minha partida Mas eu não sei como que é o loot ainda É um loot bom Eu não sei se é melhor que Torres Tortas Eu acho que não, né? Porque Torres Tortas é praticamente imbatível Saindo aqui da estrada Aqui no fundo do mapa Tem algumas pedras Algumas rochas Alguns trailers e caminhões Tem vários trailers e caminhões Jogados aqui, né? À beira da estrada Aqui tem uma casinha, né? Parece aquela casa do Coragem com Covarde Aqui tem meio que uma plantação Aí aqui já voltando pra estrada Vamos costeando aqui, né? O mapa Chegamos aonde? Chegamos num restaurante Uma lanchonete, melhor dizendo De beira da estrada, tá ligado? Quando você anda de caminhão Você paga aquelas lanchonetes Então, é essa aqui Aí tem alguns caminhões Tem um banheirozinho Acho que é, né? Não, não é Mas enfim, é uma coisa que parece um banheiro Seguindo aqui a estrada Tem agora sim a pista de corrida A nova pista de corrida Porque já existia uma pista, né? Aqui Só que ela era de... Não era assim Não era moderna Agora realmente virou uma pista de corrida Com estrada Tem arquibancada aqui, ó mano Olha a arquibancada que maneiro Aqui também deve ser um bom lugar pra loot, mano Um novo lugar pra loot, quem sabe? O que eu achei da hora Essas bandeirinhas Que tão... Tem uma lhama aqui, tá ligado? Os caras colocam lhama em tudo Eu achei essa pista muito louca, mano Porque realmente agora virou uma pista de corrida Olha só Que maneiro Agora vindo pra cá Continua tendo esse transformer aqui com baú Aqui nos trailers nada mudou Aqui na mansão dos heróis também nada mudou Continua a mesma Na cabana solitária também nada mudou Porém aqui em cima, ó Aqui em cima dessa montanha tem o que? Tem uma cabeça Isso é uma estátua de uma cabeça Que tem um drop de três baús, mano E essas cabeças estão espalhadas pelo mapa Tipo, tem muitas espalhadas pelo mapa Acho que são umas cinco Talvez até mais Não sei direito São parecidos com aquelas árvores de natal Que tinha na época do natal, né? Onde tinha a árvore e tinha três baús perto delas Aqui, mano Aqui no bosque lamorioso não mudou nada, tá ligado? Continua a mesma coisa Aquela casona lá também não mudou nada Aqui agora Vindo próximo de bobinas traiçoeiras Também não mudou nada Porém aqui, ó Agora tem o que? Tem a placa do mercado de via do varejo Que foi sugado pelo portal, mano E esses itens que foram sugados pelos portais Estão espalhados pelo mapa Alguns deles, né? Como a cabeça do hambúrguer A cabeça do tomate infelizmente Não está mais no mapa, mano Bom, aqui tem Próximo de bobinas Nada mudou também Bobinas nada mudou Essas casinhas Nada mudou, né? Aqui Nenhuma diferença Agora vindo aqui em cidade dos tomates Olha aqui, ó O tomatão ainda não está aí, né? Não continua aqui Porém agora tem uma plaquinha Olha o que eu achei aqui, mano Uma plaquinha escrito Goodbye Aí tem um tomate Tipo, adeus tomate É, pelo jeito O tomate nunca mais Vai voltar, mano Agora tem um baú aqui, mano Agora tem um baú aqui, ó Eu não tinha visto Então talvez agora A cidade dos tomates Esteja com dois baúes Ó, tem um baú aqui Um baú aqui Olhou Nunca critiquei Nunca critiquei Aqui na ponte também Nada mudou no túnel Na verdade a ponte é boa Nada mudou Vindo aqui agora Pro canto novamente Aqui tem a ponte Também não mudou nada Mas agora não existe Mais terras anárquicas Agora existe uma área Que se chama Prado da Preguiça Que é onde tem uma mansão A mansão Brackman É a mansão Brackman Aqui no Fortnite Com uma piscina gigante Com várias Quadras de tênis, né? E também tem Algumas paradinhas de golfe Ó, esses buracos aqui De golfe Tem algumas bandeirinhas Tem um deckzinho Com um laguinho aqui, mano Essa mansão Vou te contar, hein? Que mansão bonita Meu amigo Mas GG Terras anárquicas, né? Nunca mais vai ter uma fazenda Aqui em cima No mapa Seguindo aqui Tem o motel O motel também Nada mudou E ele continua sem a placa, né? Que foi sugado Pelo portal Chegando aqui agora Na área onde era O antigo campo de futebol É, mas o campo de futebol Foi removido Olha, ele estava aqui Ele foi removido Ele realmente ficou Pouquíssimo tempo, né? No jogo Ele foi realmente Uma espécie de Homenagem à Copa do Mundo E agora tem uma estátua De uma cabeça aqui Com três baús Novamente Tem várias delas Espalhadas pelo mapa Aqui continua com aquelas fábricas Aqui no final do mapa E a sucata Também nada mudou Tem a lhama ali ainda Colinas assombradas Também não mudou nada Aqui perto Não mudou nada Parque agradável Também não mudou nada Essa parte do mapa Mudou bem pouco, né? Essa parte esquerda Aqui do mapa Agora, mano Aqui onde tinha aquela pequena cratera Perto da casa abandonada Ela foi totalmente coberta Nenhuma cratera a mais está no jogo Aquelas menores Então GG pedras pulo Não existem mais pedras pulo No jogo, mano Então Quem usou, usou Quem não usou Nunca mais Aqui em margens de snob Também nada mudou Chegando aqui perto de Boss Guarduroso Tem o que, mano? Tem uma nova área Aqui em cima da montanha Uma aldeia, né? Digamos assim Viking Porque essa é exatamente Aquela montanha Onde foi encontrada Uma âncora viking Olha que da hora Lá onde foi encontrado Os ossos do dinossauro Acabou aparecendo Estátua de dinossauro E aqui Na âncora viking Apareceu uma aldeia viking Muito louca, mano Tem um barco aqui Com uma lhama aqui Os caras botam lhama em tudo Tem umas cabanas aqui É um local novo de loot, né? E muito bonito Eu gosto de coisas que tem Que tem rio, tá ligado? Olha essa cachoeira aqui Da hora, mano Tem duas cachoeiras aqui Muito bonita Seguindo aqui Tem aquela casa com a pegada Do dinossauro Que continua intacta Aqui Não foi atingida Pelo riozinho, né? Que caiu da montanha Aqui chegando perto Do bosque gorduroso Também não mudou nada Mas o restaurante Continua sem O hamburgão aqui em cima, né? Ele está em outra parte Do mapa Aí aqui Seguindo, cocheando Ainda o mapa, né? Chegamos aqui perto Eu chamo de casinha da vovó Onde tem uma cadeira Grande Aqui não mudou nada Aqui perto De fábrica de descarga Também não mudou nada Essas fábricas Também estão intactas E ali na plataforma Da sorte Também não mudou nada Bom, agora que a gente Costilhou todo o mapa Vamos entrar pra dentro dele Aqui em Campos Fatais Também não mudou nada Continua intacto Mas essa é a única fazenda Do jogo Agora, né? E aqui em cima da montanha Também não mudou nada Continua com essa casa aqui E tudo mais Porém aqui perto Aqui onde tinha somente Esse carro na montanha Agora tem uma estátua Da cabeça Com o carro em cima Que também tem Três baús, mano? Eu acho que é quase certo Que tem três baús Nessas estátuas É um bom loot Pra cair solo Até Aqui em Fontes Salgadas Não teve nenhuma mudança E aqui chegando na Cratera Empoeirada Mudou muita coisa, mano Agora a Cratera ainda está aqui O buraco dela ainda está aqui Porém Não tem mais pernas pulas Nenhuma no mapa Tá ligado? Nenhuma mesmo E só tem árvore aqui, mano O local está totalmente abandonado Cresceu vegetação aqui dentro Realmente eles abandonaram Porém Aqui virou meio que um bosque Lamorioso, sabe? Só tem árvore aqui Tem algumas poças, né? De água e tudo mais Mas continua sendo um lugar bom Pra loot até Porque tem vários baús Aqui dentro Aqui em Via do Varejo Também não mudou nada Continua a mesma cidade linda de sempre Aqui nessa montanha Também não mudou nada Essas casas Que ficam próximas De Fontes Salgadas E agora Do Paraíso das Palmeiras Também Ficaram intactas, né? Vamos agora Pro outro lado do mapa Onde tem o que? Torres Tortas, né? A maior cidade do game Que continua intacta Pra fala real Não mudou nada também Em Torres Tortas Olhando aqui de cima Já dá pra ver que Minas, Matreias Também Ficou intacta, né? E Torres Tortas Está a mesma coisa A mesma matança de sempre O mesmo loot De sempre O lago também Não mudou nada, ok? Não vou dar a volta no lago Porque é muita coisa Aqui no campo de futebol Também não teve nenhuma mudança Aquele campo que é coberto, né? E a montanha do lado Que tem as rampas do carrinho Continua intacta também O parque agradável Como eu falei Também nada mudou Porém Na montanha aqui perto dele Qual montanha aqui é? Eu tinha achado Aqui, ó, mano Em uma montanha Perto aqui do parque agradável Tem o quê? Tem o hamburgão Do bosque gorduroso Ele foi parar aqui, mano Olha isso E tem o desenho da skin, né? Da skin nova Que eu esqueci o nome agora Do passe de batalha Pra quem viu o trailer aí Da quinta temporada Deve ter entendido O que eu tô falando Porque ele meio que Voltou no tempo Ele deu uma pichada Aqui no hambúrguer, né? E tudo mais Então aqueles itens Que foram sugados Pelos portais Acabaram sendo espalhados Pelo mapa Eu só encontrei O hamburgão E aquela placa, né? Do mercado da via do varejo O resto Eu não encontrei E eu acho que o tomate Não voltou pro jogo, né? Porque tem uma plaquinha Escrito goodbye E o tomatinho Coitado dele, mano Enfim, acho que são Essas mudanças no mapa As principais A cratera empoeirada, né? Agora tá cheia de árvore E, né? Tem algumas poças Mas o loot Continua praticamente o mesmo A principal mudança Obviamente foi a adição Do novo local, né? Que é o Paraíso das Palmeiras Um local totalmente inovador, né? Aí no mapa E também Aquele local viking, né? Em cima da montanha Perto do Bosque Gorduroso Além disso Teve a remoção De terras anárquicas, né? E agora tem o Prado da Preguiça Tem a nova mansão Breckman Aqui no Fortnite Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui no custo Ela me ajuda muito Mante pra aquele seu amigo Que adora ver as mudanças No mapa E comente aí embaixo Alguma mudança Que você percebeu Que eu não falei aqui no vídeo, beleza? Então é isso, galera Aquele é um abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!